Não é como é terrível acordar nesta cela, longe dela. Será que é a Joana que veio me ver? Oi, Maurício. Me esperava? Então, Maurício, você não me esperava? Não. Sinceramente, não. Nunca imaginei que quisesse me ver de novo, Carlota. Claro. Depois do que me fez? Como é possível, Maurício? Como é possível que você tenha me deixado amarrada naquela casa abandonada? Eu fiz isso para proteger a Joana e a minha filha. Carlota, quando eu me casei com você, eu jamais cheguei a imaginar que você seria capaz de fazer tanto mal. Ah, meu Deus! Sou eu que fico sem o meu marido e sou eu que faço mal. Por favor, Maurício. Juro que eu ainda não entendo como é possível que você tenha me deixado amarrada naquela casa sozinha. E se eu morresse? Não, 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 Carlota. Você não estava só. Eu te deixei sozinha, mas eu sabia que estava com alguém. Eu não ia ficar sozinha por muito tempo. Essa bofetada eu estava devendo há muito tempo, Maurício. E não sabe o prazer que sinto agora. Pois então, aproveite. Talvez isso ajude a descarregar sua fúria e até me esqueça para sempre. Quem dera que isso fosse fácil, Maurício? Mas nem mesmo assim, vendo você preso entre estas quatro paredes é suficiente para reparar todo o mal que me fez. Carlota, quer saber? Olha, me dá pena que... Me dá pena ver como você, a mulher com quem eu casei, que algum dia cheguei a amar, tem assim tanto ódio. Tem pena. Maurício, você falando de pena, é bem melhor você não sentir pena. E sabe por quê? Porque eu ainda posso fazer muito, muito mal a você. Você tem que entender, Carlota. As coisas mudaram para nós dois. Mudaram porque você quis que mudassem, mas eu não. Não tenho por que aceitar. Puro Deus, você não pode se apegar a uma coisa que já não existe. O que é que não existe, hã? O nosso casamento, por exemplo. Carlota, isso não tem mais sentido. Devemos achar uma maneira de resolver isso. Você deve pensar em reconstruir a sua vida, tentar ser feliz. É? E como assim? O que eu quero é que você me dê o divórcio. Não! Não, Maurício, esquece isso. Eu nunca vou te dar o divórcio, entendeu? Você e Joana vão se lembrar o resto da vida de mim porque eu vou me vingar. Espera, você não vai fazer mal nenhum a Joana nem a minha filha. Não se atreva, estou avisando. Não me solta, seu policial! Não me solta, não me solta, não me solta, não me solta. Legenda Adriana Zanotto